Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a senhora deputada Elica Taquimoto para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Sr. Presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 71ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 17 horas e seis minutos. Lida e aprovada a ata, passa seu expediente inicial. A primeira oradora escrita é a deputada Elica Taquimoto. Vossa Excelência dispõe de dez minutos. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais colegas que estão no plenário, quem está nos assistindo pela TV Alerj. Eu estou aqui, hoje e agora, como deputada e como presidente da Comissão da Ciência e Tecnologia dessa casa. Sr. Presidente, ontem eu recebi de diversas instituições de pesquisa e pesquisadores e pesquisadoras a notícia de que o Sr. Gerson Lima da Silva, atual presidente da Faperge, seria substituído pelo candidato a prefeito derrotado na eleição municipal de Itaguaí, o Sr. Alexandre de Vale. Eu devo dizer, Sr. Presidente e demais pessoas que me assistem, que as instituições de ensino e pesquisa, bem como os cientistas que nelas atuam, apontam que tal movimentação, feita sem nenhum motivo, de forma abrupta e unilateral, vai impactar negativamente a ciência e tecnologia em nosso Estado. E, fazendo uma breve comparação entre os currículos envolvidos, podemos acreditar que elas estão corretas. Gerson, ele é professor pesquisador 1A do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Recebeu a Ordem Nacional do Mérito Científico em 2002 e em 2009, além de ter mostrado sua competência na gestão de um dos maiores órgãos de fomento do país. Do outro lado, a gente tem um ex-deputado federal, o Alexandre de Vale, que, sem a intenção de desmerecer qualquer formação dele, ele não é um pesquisador, não é da área. Ele é um empresário do ramo de corretoras e seguros, o que nada tem a ver com a missão e propósito da FAPERG. A quem interessa essa nomeação? Dito isso, eu venho aqui deixar o meu repúdio a essa substituição, e eu gostaria de ler o documento do FRIPERG, que é o Fórum de Reitores das Instituições Públicas do Ensino Superior. Nesse documento, falam que nós, ou seja, os reitores e reitoras componentes do FRIPERG, manifestam todo o apoio ao presidente da FAPERG, o professor Gerson Lima. A FAPERG tem sido como esteio da comunidade científica no estado do Rio de Janeiro, proporcionando valiosos avanços na infraestrutura e no funcionamento do sistema de ciência, tecnologia e inovação. Esse papel estruturante estratégico da FAPERG tem sido possível graças à garantia do repasse de recursos financeiros pelo governo do estado, que tem sido feita sob a coordenação da presidência da FAPERG, de tais públicos que julgam com transparência o mérito científico desses projetos. Portanto, consideramos que a manutenção do presidente da FAPERG, um pesquisador reconhecido pela comunidade acadêmica, é essencial para garantir a integridade dessa valiosa instituição que promove ciência, tecnologia e inovação como instrumento de desenvolvimento social e econômico do nosso estado. Temos a expectativa que o governador reveja essa decisão para o bem da FAPERG, da comunidade científica e da população do estado do Rio de Janeiro. Assina esse documento, presidente. Ana Paula Leitão, que é reitora do Colégio Pedro II, Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega, que é o reitor da Universidade Federal Fluminense, Gulnara Azevedo e Silva, reitora da UERJ, José da Costa Filho, reitor da Unirio, Maurício Saldanha Mota, diretor-geral do Cefete, Rafael Barreto Almada, reitor do Estudo Federal de Educação e Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, UFRJ, e vice-presidente do FRIPERG, o Roberto Medronho, reitor da UFRJ, Roberto de Souza Rodrigues, o reitor da Rural, Rosana Rodrigues, reitora da UENF, e Vitor Barbosa, do Instituto Federal de Educação de Ciência e Tecnologia Fluminense, UIF. Tenho também aqui, nas minhas mãos, uma carta, uma carta feita pela Academia Brasileira de Ciências e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o SBPC. Essa carta é dirigida para o excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro. E eles fazem, não vou ler toda a carta, mas eles fazem um apelo para que o governador não faça da direção da FAPERG um cargo de indicação partidária. Eles reiteram que é nosso dever, que eles falam, transmitir ao governador a preocupação que ora a sola a comunidade científica e tecnológica de inovação fluminense. Com essas mudanças, acredita-se que isso vai impactar a trajetória do sucesso da FAPERG. Enfim, estou aqui, como falei, como presidente da Comissão da Ciência e Tecnologia, manifestando também, juntamente com as pessoas que aqui estão nesses documentos, o meu repúdio a essa substituição. Obrigada, presidente. Agradeço a V. Exª. Passo aqui a presidência para a deputada Lucinha para que eu possa fazer o uso da palavra. Boa tarde a todos e todas. O próximo orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, no dia de ontem, eu, no expediente final, eu estava falando sobre um decreto do governador, 49.327, agora de 17 de outubro de 1924, que criou um grupo de trabalho para estudar a modelagem de renovação ou de uma nova concessão dos serviços públicos do gás canalizado. A última joia da coroa do governo do Estado que vai tentar algum caminho de cobrar outorga por tal concessão. E eu estava aqui comentando todos os pontos contraditórios. Mas, como listei números, eu vou hoje concluir. Dizia eu, no dia de ontem, que já no regime de recuperação fiscal de 2017, a renovação dessa concessão, que termina exatamente em 21 de julho de 1927, foi cogitada e lançado lá um valor de 800 milhões de reais. e que nesse mesmo regime, posteriormente, no anexo 29 do plano, esse valor foi revisto e simulado e se alcançou uma projeção de um bilhão e meio, o dobro dos 800 milhões. Mas a concessionária, que é a Naturja, precisava pedir a renovação três anos antes da caducidade do contrato, que é junho de 1927. E assim o fez. E é necessário que o governo do Estado faça, de fato, um estudo pormenorizado, visto a manifestação de interesse da Naturja, controladora das distribuidoras Segue e Segue Rio. É importante destacar que, em 2013, foi assinado um terceiro termo aditivo aos contratos com as distribuidoras Segue e Segue Rio. E esse aditivo estabelecia que o abastecimento dos municípios seriam realizados por gasodutos virtuais utilizando o gás natural comprimido ou gás natural liquefeito, o GNL, em vez de infraestrutura física tradicional. Como contrapartida, as distribuidoras concordaram em pagar uma otorga compensatória de 392 milhões referente aos investimentos que deveriam ser feitos, mas não o foram. E esses valores seriam adicionados à base de ativos intangíveis das distribuidoras. No entanto, até o presente momento, o Estado do Rio de Janeiro está buscando por meio de ações judiciais a cobrança de aproximadamente 40 milhões de reais referentes atualizações de parcelas previstas no aditivo que ainda não foram quitadas. E a concessionária alega que em 16 adiantou a pedido do governo uma parcela no valor de 77 milhões. Então, estou aqui registrando que há demandas judiciais. Diante dessas inconsistências em 2000, do terceiro termo aditivo em 13, a Assembleia Legislativa, em 19, instaurou uma CPI para investigar o serviço de distribuição de gás no Estado do Rio de Janeiro. E esta CPI, entre tantas outras coisas, recomendou à Genesa que ela contratasse uma instituição independente e renomada para realizar uma perícia nos estudos que embasaram aquele valor de 800 milhões de outorga estimado no primeiro plano de recuperação fiscal, que depois foi revisto para um bilhão e meio. Outra recomendação importante daquela CPI, que, salvo erro de memória, o relator foi o deputado Rodrigo Bacelar, foi a necessidade de auditar se realmente a concessionária tinha feito o pagamento da outorga compensatória prevista no terceiro termo adistivo, para que os valores fossem devidamente quitados ao Estado. Ora, senhora presidente, em tempo de crise, como estamos vivendo, com o orçamento deficitário em 14,6 bilhões de reais, o governo tenta buscar novas fontes de financiamento e, nesse caso, a concessão desse serviço de gás aparece como alternativa de geração de receita significativa. Contudo, é fundamental que o objetivo não seja apenas equilibrar as contas públicas, mas também garantir que a renovação ou licitação da concessão seja, de fato, benéfica para a população, que deve ser, evidentemente, a maior beneficiária desse processo. Uma renovação precipitada, que eu sou contra, destas concessões, seja por pressões fiscais ou interesses econômicos, sem considerar de forma adequada os impactos ao longo do passo, pode gerar perdas consideráveis para o erário e comprometer a qualidade dos serviços prestados. O debate sobre a concessão do setor de gás não deve se restringir a aspectos técnicos ou financeiros. É necessário uma análise de crítica de eficiência dos serviços prestados ao longo dos últimos 27 anos e do cumprimento das obrigações contratuais, sempre tendo interesse público como prioridade. Estima-se que bilhões de reais estejam em jogo, considerando que essa é a última joia da coroa, visto que a CEDAI já foi vendida e o dinheiro da outorga infelizmente dilapidado sem se fazer nenhum investimento estruturante no estado do Rio de Janeiro. Então, é necessário primeiro que se faça uma avaliação criteriosa desta concessão e que essa avaliação criteriosa se dê em cima de um plano de investimento também criterioso e muito bem estudado. O decreto emitido pelo governador, o 49.327 de 24, embora seja uma tentativa tímida de organizar a transição do sistema de concessões do setor de gás, não pode ser encarada com uma solução definitiva o suficiente. É preciso que o grupo de trabalho seja norteado por princípios de transparência, eficiência e responsabilidade fiscal e social. Esse grupo deve primeiramente avaliar os contratos de concessão vigentes e com base nessa análise determinar os próximos passos que podem incluir a renovação dos contratos ou a realização de uma nova licitação com o edital reformulado considerando que a concessão atual apresenta vícios desde a sua assinatura em 97. Eu tenho uma posição clara, senhora presidente. É impossível renovar uma concessão de 97 passado 27 anos porque o mercado de gás se alterou profundamente principalmente nesses últimos dois, três anos. Eu sou um daqueles que sou defensor da necessidade imperiosa de ter-se para essas concessões um forte plano de investimento em função do mercado de gás atual, uma avaliação rigorosa desta outorga e a formulação de um novo edital para uma nova licitação para essa concessão. Por isso, senhora presidente, temos que alertar que até a composição desse grupo, conforme publicado no decreto, está desequilibrada, porque tem quatro representantes da Casa Civil, um representante da Secretaria do Mar e um representante da Procuradoria. Já é um desequilíbrio muito grande de versões e pontos de vista, exatamente pela má distribuição. E essa má distribuição pode limitar a diversidade de visões e até de interesses, enfraquecendo o debate necessário para uma decisão estratégica. por fim, senhora presidente, queria reafirmar que estarei acompanhando de perto todos esses procedimentos, porque, volto a dizer, não se faz uma concessão de 30 anos sem segurança jurídica, sem profundos estudos, sem certeza do valor da outorga e do plano de investimentos. Então, é necessário que o Parlamento Fluminense acompanhe de perto esse processo. E eu estarei com lupa, uma lupa com aumento bastante forte, verificando tudo aquilo que estiver acontecendo nessa área. Fomos aqui derrotados na privatização da CEDAI que fomos contra. E tivemos, hoje temos a certeza que tínhamos razão. A CEDAI foi privatizada, não melhorou a qualidade do serviço, não diminuiu o valor da tarifa e os recursos amealhados pelos estados não serviram para criar uma economia melhor e nem trazer investimentos estruturantes que pudesse dinamizar não só nossa economia, mas também em minorar as precárias condições sociais que nós estamos vivendo. Estou alertando aqui, claramente, que vamos acompanhar muito de perto esse trabalho, com muita atenção e afinco, porque, volto a dizer, essa é a última joia da coroa do governo do Estado. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo da dor escrita, a nobre deputada Dani Balbi. Olá, boa tarde a todas e todos os nobres colegas, um boa tarde especial, a comunidade que nos assiste através da TV Alerje, o povo fluminense e, especialmente, a comunidade científica do Estado do Rio de Janeiro, que hoje foi surpreendida por uma decisão que ainda circula nos bastidores, mas parece que deve se concretizar em poucas horas ou em poucos dias, que é a substituição por ofício do presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, Fundação Carlos Chagas, conhecida como FAPERD. Para aquelas e aqueles que não conhecem a FAPERD e a atuação, vale a pena explicitar muito brevemente a importância dessa instituição, bem como do seu fortalecimento para o desenvolvimento econômico, social e humano e para a efetivação de pilares de justiça social aqui no Estado do Rio de Janeiro. pesquisa em ensino e extensão articulada com as instituições que a fazem, que a concretizam, sejam as universidades, sejam as escolas técnicas ou outras instituições, é essencial para que os nossos planos estratégicos, a alocação de recursos, a identificação das áreas sensíveis que demandam políticas públicas de forma orientada, sejam bem encaminhadas. não tem como produzir diagnósticos sobre a população do Estado do Rio de Janeiro, sobre a maneira como essa população enfrenta determinadas questões sensíveis, como, por exemplo, o número de pessoas desocupadas aqui no Estado do Rio de Janeiro, como o percentual de jovens que evadem do sistema formal de ensino quando estão cursando o ensino básico, a densidade populacional do Estado do Rio de Janeiro e o seu perfil composto majoritariamente de mulheres negras, mulheres suburbanas, não tem como a gente pensar um plano de desenvolvimento econômico estratégico para rebasificar as nossas indústrias aqui no Estado do Rio de Janeiro sem que essas instituições, especialmente a FAPERG, funcionem plenamente, funcionem bem. A FAPERG é, portanto, a nossa fundação que recebe recursos do governo do Estado do Rio de Janeiro previstos na nossa Constituição e aloca esses recursos nessas instituições para que elas desenvolvam pesquisas que vão ser base de hidratação de diversas políticas públicas e de azeitamento, refinamento dessas políticas públicas. A FAPERG é uma instituição de muitos anos e ela, como eu disse, é prevista na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. algumas leis cumpriram a função de normatizar o funcionamento da FAPERG, especialmente a PEC 20 de 2003, que alterou o próprio artigo 332 da Constituição do Estado, que garantiu que 2% da receita corrente líquida do Estado do Rio de Janeiro sejam direcionados para a FAPERG, para que ela faça a distribuição através dos seus planos de trabalho formados, forjados basicamente por editais para essas instituições de ensino, pesquisa e extensão que funcionam no Estado do Rio de Janeiro. A FAPERG é importantíssima para que, inclusive, jovens, especialmente jovens de baixa renda, que estão matriculados em instituições públicas de ensino e pesquisa no Rio de Janeiro, tenham acesso a bolsas e que professores interessados em questões diretamente relacionadas aos problemas enfrentados aqui no âmbito do Rio de Janeiro, também tenham acesso a bolsas e construam as suas pesquisas com os resultados que são sempre, sempre, sempre amplamente aproveitados pelo poder público. Essa legislação de 2023 foi uma conquista da mobilização da comunidade científica, acadêmica, aqui do Estado do Rio de Janeiro. O orçamento da FAPERG, depois disso, depois do que estabelece a PEC de 2003, a PEC 20 de 2003, passou de poucos milhões para hoje, no exercício de 2024, cerca de 45 milhões. 45 milhões que foram destinados para uma série de programas, e eu vou citar alguns deles, muito importantes para o desenvolvimento econômico e para a formação de qualidade da população fluminense. Cito, o programa Meninas e Mulheres nas Ciências Exatas, o programa Bolsista Nota 10, que, por muitos anos, quando da política de desmonte das agências de fomento federais, segurou a continuidade da pesquisa de excelência feita aqui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, esse ano, mais uma edição do edital de apoio a equipes de centros em projetos de base tecnológica para competição de caráter educacional, que atinge não só aquilo que se faz nas universidades e nos centros de pesquisa, mas também impacta diretamente as unidades de ensino básico, programa de apoio às cientistas-mães, programa de apoio às fronteiras da ciência e inovação, especialmente direcionado para a melhoria das infraestruturas físicas dos laboratórios, além de programas de mobilidade e cooperação científica internacionais, com a Europa, com a Ásia, com diversos países da América, enfim, a FAPERD trabalha e trabalha muito. Normatizou também a estrutura de funcionamento da FAPERD uma lei de 2002 que estabeleceu um conselho equânime, um conselho que é formado por cientistas e é construído pelos pares que conhecem a realidade tanto da necessidade de alocação das verbas, especialmente das verbas públicas, quanto da priorização das áreas de desenvolvimento científico-tecnológico aqui no Estado do Rio de Janeiro. O problema dessa legislação é que ela permite com que haja uma troca da presidência da FAPERD a depender do governo do Estado do Rio de Janeiro, em que pese também não ter sido nos últimos anos tradição nessa instituição que ela fosse presidida por alguém estranho, a academia, a produção científica e tecnológica que acontece aqui no Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, a FAPERD sempre foi dirigida, conduzida por pares que são reconhecidos da comunidade acadêmica e é por tudo isso que nós conseguimos, repito, o aumento robusto do orçamento, a vinculação de 2% da receita líquida corrente do Estado do Rio de Janeiro para essas áreas, conseguimos capilarizar a atuação da FAPERJ que está presente através dos editais de fomento na UENF, na UERJ, nas universidades federais como a UFRJ, que é a minha casa, a Unirio, nas FAETECs e em diversas instituições de ensino, pesquisa e extensão aqui do Estado do Rio de Janeiro. Foi por respeito também à democracia e à capacidade técnica dos pares da comunidade científica que nós conseguimos manter a respeitabilidade, moralizar a atuação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, Fundação Carlos Chagas. Ontem, então, o governador, valendo-se daquilo que é disposto na legislação de 2002, decidiu trocar a presidência da FAPERJ por um correligionário seu que não tem nenhuma relação com a academia, nenhuma relação com as fazedoras e os fazedores de ciência aqui do Estado do Rio de Janeiro, rompendo, portanto, uma tradição que há muitos anos vinha garantindo a excelência e a qualidade da alocação dos recursos disponíveis para a FAPERJ. Nós nos mobilizamos, nós da comunidade científica, eu falo aqui como doutora formada por bolsa de iniciação e bolsa de mestrado e doutorado em instituição pública e falo também como professora do ensino superior da rede privada, nós nos mobilizamos e falo, obviamente, também do meu lugar de tribuna e representante também desse segmento para que pudéssemos sensibilizar o governador para que essa troca não seja feita e para que ele ouça as demandas da comunidade científica no sentido de fortalecer a FAPERJ, fortalecer as ações que a FAPERJ constrói junto às instituições nos últimos anos a FAPERJ se popularizou, foi uma instituição extremamente sensível naquilo que se refere ao investimento em pesquisas que tem impacto em grupos populacionais que nos últimos anos acessaram a academia, especialmente pessoas negras, pessoas LGBTs, mulheres e mães, e é nesse sentido que nós queremos que a FAPERJ continue fortalecida, com mais robustez, com verbas garantidas pela Constituição, inclusive, Projeto de Minha Autoria aumenta a vinculação para 3%, para que o aumento possa servir para fortalecer programas que adotem critérios socioeconômicos na distribuição das verbas, e hoje, também, fruto dessa nossa mobilização com as fazedoras e os fazedores, a rede de fazedores de ciência e tecnologia e inovação aqui no Estado do Rio de Janeiro, apresentei uma lei que altera justamente a normativa da lei de 2002, estabelecendo, portanto, uma lista tríplice construída pelo Conselho Superior da FAPERJ e, aí sim, encaminhada para o governador para que a presidência dessa entidade tão importante para nós que sabemos o quão custoso é fazer ciência e, especialmente, quão importante é o fazer científico para o desenvolvimento econômico, possa ser resguardada de qualquer intervenção de caráter político meramente instrumental ou eleitoreiro. O compromisso com a ciência é o compromisso com a sociedade fluminense, o compromisso com a popularização da ciência é o compromisso para que as instituições que fazem ciência, pesquisa, ensino e extensão aqui no Estado do Rio de Janeiro respondam à sua função social e o fortalecimento da FAPERJ caminha nesse sentido. Por isso, nossa proposição aqui de alteração da lei de composição do Conselho e de eleição do seu presidente e o nosso apelo ao governo que ouça a mobilização já articulada dos fazedores de ciência, tecnologia, professores, enfim, da rede científica aqui do Estado do Rio de Janeiro e seja sensível para que essa instituição, uma das poucas respeitadas que continuem em pleno funcionamento aqui no Estado do Rio de Janeiro, não seja afetada. Muito obrigada, presidenta. Próximo orador escrito, o nobre deputado Adela Nunes. Não se encontrando presente, não havendo mais oradores inscritos, apresente e suspende o trabalho até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Não se encontrando. Obrigado.